Filmora, desenvolvido pela Wondershare, é um software de edição de vídeo que atende principalmente iniciantes e usuários intermediários que procuram uma maneira fácil de produzir vídeos de alta qualidade sem a complexidade muitas vezes associada a ferramentas profissionais de edição de vídeo. É conhecido por sua interface simples e intuitiva e por uma ampla variedade de ferramentas criativas que tornam a edição de vídeo acessível para amadores e novos usuários. O Filmora fornece um conjunto equilibrado de recursos, incluindo corte básico, transições, sobreposições e efeitos, além de funcionalidades mais avançadas, como keyframing, rastreamento de movimento e áudio ducking. Essas ferramentas são projetadas para ajudar os usuários a criar vídeos refinados com o mínimo de esforço. O software também inclui uma ampla biblioteca de gráficos e arquivos de áudio integrados, o que pode ser uma grande vantagem para os usuários que desejam aprimorar rapidamente seus projetos sem criar conteúdo do zero. Um dos aspectos mais notáveis do Filmora é sua atenção às tendências de conteúdo de mídia social, oferecendo recursos que são especialmente atraentes para criadores de vídeos no YouTube, postagens no Instagram e vídeos no TikTok, como modelos e efeitos fáceis de usar que são direcionados a essas plataformas. Esse foco torna o Filmora uma escolha popular entre os criadores de conteúdo que precisam produzir rapidamente conteúdo atraente e envolvente. O desempenho do Filmora é otimizado para hardware médio do consumidor, o que significa que ele não requer as especificações de ponta que softwares mais profissionais podem exigir. Essa acessibilidade se estende também ao seu modelo de preços, que inclui opções de assinatura e licença perpétua, permitindo que os usuários escolham com base em suas necessidades de edição a longo prazo. Embora o Filmora possa não ter a profundidade funcional necessária para editores profissionais, ele inclui recursos suficientes para atender a maioria das necessidades amadoras e semiprofissionais. O software é atualizado continuamente com novos efeitos e ferramentas, garantindo que permaneça útil para as necessidades modernas de criação de conteúdo. No geral, o Filmora é uma escolha sólida para quem está começando na edição de vídeo ou não precisa dos recursos avançados de softwares mais complexos. E aí 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 E aí